E aí, sobrinhos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui da nossa série de Don't Stop It Together. Essa é a segunda coisa só para vocês terem noção, tá, gente? Daqui a segunda vez que eu gravo esse vídeo aqui, porque sempre que eu não desgravar eu faço um backupzinho e, infelizmente, como é que eu posso dizer para vocês, o jogo, como é que fala? A gravação corrompeu, infelizmente ela corrompeu, cara. Embaçado, né? Não vai fazer o que, faz parte da vida. Ah, tá, resumindo, vou fazer tudo aqui que eu já tinha refeito, vou ter que refazer de novo, porque uma delas é a cabaninha, vou precisar fazer aqui já três cordas. Nossa, eu sempre me perco nisso daqui, na moral. Sempre me perco nisso. Por que você me perco nisso? Onde é que está a corda? Ah, meu. Ai, ai, meu tênis. Acho que era aqui, cara, fazer a corda, onde faz a pedra. Ué, ou é aqui, aqui. Vou precisar de três cordas. Deixa eu já pegar mais um pouco aqui. Aqui. Vou fazer mais um pouquinho de corda aqui. Beleza. O que mais eu vou precisar agora para fazer a nossa querida cabaninha? Eu acho que isso aqui é aqui também. Não, aqui não. Fazer cabaninha, cabaninha. Ah, meu tênis. Sempre me perco aqui. Tá, vou precisar de seis teias. Isso a gente também tem. Daqui a pouco eu como também. É bom que a cabaninha, cara, vai encher a nossa sanidade, tá? Então, isso é perfeito. Sem a cabaninha, dá muito ruim para a gente. Beleza? Aqui nós vamos fazer... Olha o Ubisoft, já está bugando aqui. Beleza. Essa aqui é a cabaninha aqui. Beleza. E vamos fazer também um hangar, aproveitar que a nossa carne secou aqui. Vou colocar ela aqui. Vamos cozinhar. Aqui a mesma coisa. Aqui também já coloca mais carne para secar. Lembrando, não comem essa carne crua, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não comam essa carne crua. Beleza. E no próximo vídeo a gente vai tentar achar o motor para a gente fazer a geladeira. Vou precisar também de pegar pelo para a gente fazer nosso chapéu para o inverno. Para isso eu vou precisar do nosso querido barbeador. Aqui na minha lâmina de barbear. Vai precisar com a gente. Vamos precisar de uma tocha. Não, não. Nós não vamos precisar da tocha agora. Calma aí. Vou fazer aqui. Vamos precisar comer agora. Beleza. Pancha cheia. Sanidade cheia. Vida a gente enche com o tempo. Beleza? Ah, vou pedir no começo do vídeo aí. Não pedi, né? Perguntar para vocês o que vocês estão achando dessa série. Se vocês querem que eu continue ela. Se vocês querem que eu pare. Porque eu gostei muito. Vocês gostaram da Mechanical Miner. Vocês adoraram essa série lá pelo que eu vi. Recebi um feedback muito legal. Acho que os vídeos quando eu comecei a postar assim nesses horários foi o melhor, cara. Eu recebi um feedback muito bom. Bom, agradeço de coração o feedback que eu recebi. Beleza. Pegamos coelhinho aqui. Vamos pegar a semente que a gente já precisa. Daqui a pouco a gente vai precisar plantar bastante coisa. Vamos pegar aqui a semente. Daqui a pouco a gente vai dar uma... Sai daqui, daqui é meu. Vai procurar só a turma para lá. Porra. O bicho querendo roubar aqui. Vou pegar também as fezes aqui. Para a gente adubar a nossa plantação. Se o barulho da floresta do ventani aqui tiver muito alto vocês me avisam. Então vai precisar da geladeira. Eu gostaria também, cara. Que vocês me falassem. Qual é a melhor direção para a gente achar o deserto, cara? A aranha caiu aqui, ó. Se deu tudo bem. Qual é o melhor local para vocês? Para que a gente possa achar nosso deserto. Para que a gente ache aqueles fênus que rolam. Ou até uns bós aí. Às vezes pode ser que a gente também ache engrenagens para a gente fazer nosso querido motor. Vamos catar aqui bastantes recursos quanto isso. Para a gente esperar virar a nossa noite. Pronto. Voltamos aqui. Já está ficando a noite. Deixa eu ter uma cordinha aqui. Vamos fazer a nossa querida fogueira já, cara. Perto do nosso querido amigo grífalos. Aqui. Beleza. Quase que eu cancela, hein? A gente aproveita isso aqui. E vamos rapar. Para a gente fazer nosso querido chapéuzinho do inverno. Lembrando que só pode tirar pelo de noite, tá? Não tem que tirar de dinheiro que ele não vai deixar. Rapaz, mesmo se você tentasse, ele daria uma bolacha no seu para você parar de ser ousado. Vamos catando aqui todo nosso espelhinho. Beleza. Beleza. Acho que agora a gente pode voltar para casa. Acho que tem passarinho acordado nessa hora. Deixa eu fazer uma tocha aqui só para eu voltar. Se não, vou chegar lá no escuro. Vambora. Lá a gente já deixou tudo certinho para o nosso chapéuzinho. Quando chegar no inverno, a gente já faz o chapéu. Vou precisar também de outro baú. Deixa eu só dar uma cintadinha aqui. Aproveitar aqui. Vamos mostrar que a sanidade está baixa. Vamos deixar cozinhando aqui algo aqui também. Ah, isso daqui. Tem algum outro legume aqui para a gente coisar. Vamos aproveitar o restinho da noite. Vamos dormir. Tire a tocha da mão, tá? Não vá fazer a besteira. Não vá fazer essa besteira de querer deitar com a tocha na mão. Você vai queimar sua casa, viu? Vamos tirar aquele soninho maroto. Já acordei. A estamina está top. Não baixou tanto. Vamos plantar. Deixa eu ver. Então, essa aqui da Fez aqui. A gente podia pegar esses legumes aí para fazer. Essas frutinhas. É bom a gente guardar também cenoura. Esse daqui é bom a gente guardar na geladeira, cara. Eu vou deixar aí um tempo aí. Porque se eu conseguir fazer a geladeira no próximo vídeo, eu vou guardar ela aqui para a situação do calor, se ela não estragar. Eu espero. Se estragar também, a gente faz outra coisa. Vamos esperar aqui a nossa barriga encher. Não faz isso não, cara. Ah, meu. Será que eu consigo tirar isso daqui daqui? Mano, eu tenho que tirar isso daqui daqui. Por vários motivos, tá? Isso daqui é fogo. E você pode acabar queimando a sua casa, tá? Deixa ela bem longe da base. Eu não quero que aconteça algum erro. Tá? Lembrando que me ajudou a recomeçar essa série aqui. Foi na live, tá? Foi na Bic. Caso ela queira jogar de novo. Ela pode jogar com a gente ali. Ela é sempre bem-vinda. Se alguém souber jogar e não vai avacaiar aqui, eu faço favor de não atrapalhar e ajude a gente, cara. Vai ser muito top. Agradeço mesmo. Calma aí. Não. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso daqui aqui. Não posso. Nossa, quase que eu joguei na fogueira. Isso daqui aqui. Que não vai atrapalhar. Vamos já pegar umas frutas aqui também. Eu consegui fazer nosso barraquinho hoje. Conseguimos usar o curso pra fazer o chapéu. E eu preciso de outro baú também. Que eu vou ali em cima ali pegar e aproveitar. A gente tá aqui. Dá tempo ainda. E a gente fazer mais um baúzinho. No próximo vídeo aí a gente vai lá. Sobe o deserto procurando deserto. E também outra coisa. Além de subir procurando deserto. A gente vai ter que... Como é que eu posso dizer pra vocês? E ir pegando pedra também. Pra... A gente começar a dar uma cercadinha. Que legal, cara. Eu quero fazer de pedra, assim. Eu quero fazer de pedra porque... Eu acho que é muito mais seguro. Vou aproveitar o bolo e pegar umas madeiras. Aqui em cima da nossa querida plantação. Preciso fazer uma pá também pra remover os restos desses toquinhos aqui, ó. Então daqui daqui a pouco aqui vai ficar full toquinho. E a gente não consegue mais fazer nada. Lembre-se. Não fique comendo essa semente, tá, gente? Vai procurar alguma comida. Ela é o último recurso que você deve comer. Mas lembrando que você tem que cozinhar, tá? Ela é o último recurso que você deve comer, tá? Não vá... Meter o louco de... Ficar comendo essas sementinhas se você não precisa. Pra comer ela, lembrando que é cozido, tá? Deixa eu ver quantas madeiras eu tenho. Tá, tem um 14. Não sei se vai ser o suficiente. Pra fazer o baú. Beleza. Não pode salvar não, cara. Tá pequenininha. Coitada. Beleza. Vamos voltar aqui. Temos aqui mais nosso rango. Deixa ele aí. Vamos ver se não vai usar agora. Fazer as tábuas. Calma aí. Deixa eu ver quantos... O baú... Quantos precisa. Sobe, sobe, sobe. Nós temos aqui no baú. A gente precisa de três plantas. Deixa eu ver se tem alguma aqui no baú. Antes de eu sair gastando que nem novo. Tá, não tem. Beleza. Ah, mas tem um carninho aqui pra gente colocar já pra... Secar. Deixa ela aí guardada aí. Também a gente pode guardar. Cadê? Tem umas presas aqui. Tem. Aquele ataque lá da live. Ué. Como tá cheio? Ah, não são iguais. Tô louco. Tudo bem. Não são iguais, não são iguais. A gente não vai chorar por isso. O que eu falei que eu ia fazer? Ah, tá. O baú. Deixa eu já fazer as planks aqui. São três só. Três planks. Onde é que eu faço? Ah, aqui. Um. Nossa, vai acabar com as madeiras tudo. Beleza. Mas conseguimos fazer o baú. Isso que é importante aqui. Pelo menos aqui no começo. Ficar sem baú aqui vai dar muito ruim. Beleza. Vamos guardar mais umas tralhas aqui. Os pelos que a gente não vai usar agora. Essa glândula pra gente reviver um amigo. Já vou comer essa boia aqui. O problema agora é a gente se preocupar com sanidade tanto, porque a gente tem a nossa casinha, né? Essa querida cabaninha. Deixa eu pegar algum legume ali. Ah, aqui não cresceu. A gente faz um crescer um aqui, não seja por isso. Legume, ó. Fruta. Fica só na cenoura. Aí entrou ela. Já cozinando aqui. Cozinando. Já cozinando. A gente vai precisar de madeira. Então eu vou precisar de uma pasta, de mais nada. Deixa eu fazer uma aqui. Não faz na mão. Tem que fazer aqui. Pra gente tirar aqueles tocos de lá. Tem que falar também que a gente vai ganhar um toquinho se a gente remover isso daqui. Ah, lá que eu tô muito feliz, lá que o pessoal gostou mesmo da série de... Eu nunca chutei, cara. Eu não sabia que vocês iriam gostar tanto da série de Mechanical Miner. É um jogo muito legal, cara. Tem várias coisas pra fazer nele. Tem bichos lá. Nossa. Aquilo lá que eu tô jogando é o modo história, mas tem também o modo sobrevivência, tá? O modo sobrevivência a gente pode jogar depois que a gente zerar o modo história. Pode ser que ele tenha muita coisa pra fazer. Muita mais coisa pra fazer. Deixa eu ver aqui. É bom pegar esses negócios aí, cara. Porque é melhor sobrar do que faltar. É o que eu sempre digo. Deixa eu ver aqui. O que eu ia fazer? O que eu tô procurando? Ah, a fezes acabou? Não. A gente acabou daqui. Ó, essa fruta aqui é top, hein? É que é bom você não ficar desperdiçando ela. Porque eu não tô preciso agora, cara. Senão, ficaria com ela. Acho que é só isso aqui. Não tem mais nada pra fazer por enquanto. Rango a gente tem. A gente já tem tudo pra toquinha. A carne tá quase estragando aqui. É o seguinte. Vamos já meter a brasa nela. Só pra não estragar. Deixa ela aí na... Aí. Vou botar aqui também. Vamos comer, cara. A gente tá cheio de comida. Agora. A gente tá cheio de comida e não tem onde guardar. Tem mais problema de comida a gente não tem. Tem que fazer umas armadilhas pra ver se vocês passarem também. Se a gente precisar de carne, né, cara. Mas a gente precisa de pena dele. Fazer um arc flash, não é isso? Será que aqui tem alguma coisa relacionada à armadilha? Se tiver a gente pode fazer no próximo... Deixa eu acender a fogueira aqui. Pra gente não passar o perreiro. E a gente vai dar uma olhadinha aqui se tem. Se tem alguma armadilha. Se que tem, cara. Mas não me lembro qual é o lugar exato dela. Nem que a gente podia fazer as peças na mão, né, cara. Sacanagem. Tem que fazer isso assim na raça. Aqui, a armadilha aqui, ó. Alçapão. Captura e feras aladas. Ah, não. Aqui é feras aladas. Eu precisava de passarinho, cara. Ah, não. De aladas. Burra. É com asas eu sou burra. É isso mesmo. Então, no próximo dia a gente faz isso aí, gente. A gente vai fazer bastante coisa. No próximo vídeo. Cata pedra. Tenta achar o deserto. Aqui tá na chisteira de dormir. Vamos dormir aqui. Tirar nosso aquele do sono. Então é essa, galera. Finalizar o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreveu, seja bem-vindo. Também tem as nossas redes sociais aí no... No YouTube, tá? Aqui no canto direito aqui pra vocês aqui vai ter o canal de React, tá? Caso você queira se inscrever lá. Quando ele salvou, postar vídeo lá quando tiver 100 inscritos. O pessoal tá muito ansioso por esse canal de React. Muito obrigado pra vocês todos. Aquele beijo, aquele abraço. E... Fui!